É, encurtando minha linha de pensamento, eu acho que é impossível que daqui 10, 15, 20, 30 anos as pessoas se esqueçam de quem foi o André para afiar o Força, porque é uma figura histórica, se lembram do Vaíco como grande presidente de torcidas, eu tenho certeza que a lembrança de você será ainda maior. Agora, concordem ou não com a forma de você tocar a torcida, que é uma forma bem única no interior, inclusive seu inspiração, por exemplo, para a Esquadrão do 15, que hoje é uma das grandes torcidas do interior, mas é inegável sua contribuição no cenário de torcidas do interior de São Paulo e Botafogo, acho que isso é mais inegável ainda. Essa foi uma pincelada porque eu queria fazer uma pergunta. Durante todo esse tempo que você ficou na presidência, você preparou muitos sucessores, acredito que dois estão aqui na sua frente, e tiveram muitos outros. Chega a ser um pouco... A palavra não é decepcionante, mas surpreendente que a atual presidência seja composta por pessoas que não necessariamente foram, entre aspas, moldadas ou que não tiveram uma convivência tão próxima com você, até pelo tempo que você ficou como presidente, por tantas pessoas que você preparou, e assim, modéstia à parte, preparou muito bem, né, porque eu fui vice-presidente do movimento, até fui presidente há um tempo, o menor também foi, o Falcone também foi, e diversos outros, até como o pessoal que foi do Kamikaze, até da própria ira, que é um pouco mais antigo. Ótima pergunta, mas a vida é assim. Existe uma coisa, que chama geração. Eu que fiquei muito tempo. Então, ao mesmo tempo que eu contribuí com algumas lideranças, eu também acabei ceifando a oportunidade por ficar muito tempo. Mas é que a gente assumiu, na cidade, e a única coisa que eu tenho de patrimônio é meu nome, a gente assumiu tanta responsabilidade financeira, estrutural, empregatícia, do tamanho que a Fialforce se tornou no auge do momento que eu toquei a torcida, que não era simples, nem justo, entregar esse ônus para alguém que pudesse estar preparado enquanto torcida, mas talvez não com essas responsabilidades que elas entram mais numa característica da vida profissional. Talvez quem fez melhor foi o Paulo Serdã, que ele é esse grande líder da Mancha Verde, referência. Modéstia à parte, não que eu seja igual ao Paulo Serdã, mas ele suportou a Mancha Verde na questão profissional da confecção, da escola de samba, deu esse respaldo e deixou os outros líderes, Marquinhos, André Guerra, Jânio, tocarem a par de torcida. Então, assim, eu amo torcida, isso moveu a minha vida, ainda me encanto. No jogo do Palmeiras, eu fiquei na cativa e tive o privilégio de fotografar as torcidas. Entendeu? Então, assim, pense vocês porque eu não estou mais à frente, ou que eu torço contra, pelo contrário, desejo todo sucesso do mundo. Da minha boca, vocês não vão ouvir crítica à atual gestão da torcida, sabe por quê? Por um motivo simples. Eu acho que só deveria criticar quem pode fazer melhor, e nesse momento eu não posso na minha vida. Nem igual, nem pior, nem melhor eu posso fazer. Então eu tenho que torcer o quê? Torcer para que eles tenham as melhores decisões, né, daquilo que eles encontraram da torcida. E, realmente, você tem toda a razão. Eu gostaria muito de ter visto esse moço presidente da torcida, o Vitor. Gostaria muito de ter visto o Bruninho presidente da torcida. Gostaria de ter visto alguns outros. Só que na nossa geração, eu costumo dizer o seguinte, que o meu estoque de pessoas que eu preparei também tem que cuidar da vida. Hoje o Lega X, que já foi, tem uma farmácia. Hoje o Piva é professor de educação física. Hoje o Betão também tem a vida profissional, tem filho. Vocês também vão passar por isso, então vamos chegar nessa fase. E aí é a hora de você passar o bastão. O Beraldi agora vende comida japonesa. O que talvez tenha essa sensação, a minha felicidade se dá num contexto em que as gerações que eu preparei, o trabalho que a gente produziu, deixou para essa torcida toda uma estrutura, e que não é pouca, e que muitas torcidas grandes do Brasil não têm, nome, crédito na praça. Então isso é importante. Então assim, em que pese de não poder participar, fica o legado. E eles têm conduzido nessa parte muito bem, entendeu? Parte administrativa, tudo. Mas assim, a Fial Força, quando eu assumi, era uma coisa muito boa, só que estrutura, zero. Nós fomos um pouco ousados. Isso não custou barato até na pessoa física. Eu, como eu falei que eu só tenho meu nome, muitas vezes andei a pé e vendi o carro que eu andava para não deixar a dívida em aberto, para poder ter credibilidade. Vou falar um negócio para você, gente. Difícil falar se você chegou onde chegou, se usou o Botafogo, se não usou, se foi importante, se foi, foi importante. Mas ninguém chega por acaso. O cara que é picareta, ele para no meio do caminho, ele engana um, engana o outro, mas depois não engana o terceiro. Então assim, é um conjunto de coisas. Você tem que ser bom no que você faz, André. A realidade é essa, porque... Podem criticar qualquer coisa sobre mim. Agora, eu tenho certeza que o momento que me foi confiado, eu fiz o meu melhor. Porque não foi fácil. Hoje, não dá para fazer comparação. O pessoal fica comparando, ah, o Pelé com o Neymar, se o Pelé jogasse hoje, agora o Pelé morreu, para não fazer essa comparação. Não tem como fazer comparação, porque é outro tempo, outras dificuldades, outras facilidades, outro engajamento. Sempre tive gente muito engajada lá. A Fiel Força produziu grandes líderes para a vida. Tem gente da Fiel Força que era moleque na minha época, que é bem de vida hoje. Que está bem formado, pós-graduado, empresário, não mora mais no país. Tem muita gente que virou na vida. Isso aí me dá muita alegria. Esses dias eu encontrei a mãe do Felipe Bombonato, porque meu filho está estudando. Eu fico feliz pra caramba dessa galera ter passado. Porque o que a gente quer, na verdade, é o bem de todo mundo. Não tem ali quem a gente queira o mal. E outra, as cabeçadas são jovens. Eu já dei minhas cabeçadas também. Também já fui jovem. É que não tinha naquela... Tanta rede social. Imagina se tivesse naquele come-fogo lá no Estádio do Balbo. Teve um come-fogo lá na sede, já na Vila Tibério, que eu apostei que o Botafogo estava uma fase muito ruim, que não dava um ônibus pro Palma Travasso, cheio. Se desse, eu ia de cueca até no Bradesco e voltava. E deu um ônibus e eu fui. Então, eu sempre paguei minhas promessas também.